O que eu acho que é muito fundamental Para o desenvolvimento, para o crescimento de sua vida Aleluias Há um lugar nas escrituras que fala assim de Abraão E seu criado, aquele que trabalhava com ele Fala deste jeito Nos fala E o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor E ele tem se engrandecido E lhe ha dado ovelhas, vacas, prata, ouro Servos e servas, camelos e asnos Abraão alcançou uma grande prosperidade Foi um dos primeiros patriarcas Que foi muito abençoado financeiramente Amém? Glória a Deus Já se acomodaram? Aleluia Glória ao nome de Deus Muito bem Eu gostaria de me apresentar nesta noite Meu nome é David Rebojo Sou ministro da palavra do Senhor E também empresário Por que eu vou me apresentar? Porque eu vou contar meu currículo para vocês Amém? Porque sempre vemos aquela parte do ministério As coisas que Deus tem feito no reino dos céus Mas o paralelo a isso Desde criança Deus tem tratado a minha área financeira Porque cada um de nós É impossível viver fora da área financeira Mesmo que não seja empresário Amém? Então Hoje em dia Eu tenho Estou prestes a fazer investimento No Estados Unidos Como empresa Fazer negócios lá Atualmente tenho empresas Dentro do Chile E fora do Chile Tenho Ligações comerciais Ao longo de todo o país Dos quase 4 mil quilômetros Que tem o país De norte a sul Até a última cidade De frente à Antártida Quer dizer Está todo o O país coberto Através de uma rede de negócios Onde muitos empresários Ou por dizer A verdade Talvez o 99% Desse empresários Eles têm crédito comigo Isso significa Que eles me devem muito dinheiro E eu presto a eles Está entendendo os códigos? Ok Tenho negócios na Bolívia Tenho editora no Peru E por ali vai Alguns outros negócios Minha empresa se dedica A importação e exportação Para diversos países Isso é hoje Ontem Eu estive em diversos rubros Diversos negócios Empresas Que foram crescendo De menos para mais Tenho trabalhado Em diversos rubros Faz 11 anos atrás Eu fui embora para o Chile Montei uma empresa E cheguei lá como empresário Ao longo desses anos Minha vida comercial Tem se desenvolvido Em uma velocidade muito forte Anterior a esses 10 anos No Uruguai Quando eu saí do Uruguai Não saí por pobreza Nem por crise Nem buscando o melhor horizonte Eu estava no melhor momento Da minha vida financeira Dentro do Uruguai Com uma empresa Na área informática Assinando compra de propriedades Cash efetivo Para ampliar minhas empresas Academia de informática Gráfica Várias coisas Tinha distribuição No comércio Ao longo de toda a nação De todo o país De muitos produtos Então eu estava financeiramente Muito forte Pode ser aleluia? Ok Você vai entender Por que eu estou falando isto Antes disso Alguns anos antes Eu estava na pobreza absoluta Sendo crente Na pobreza e na miséria absoluta Por alguns erros Que cometi Sendo cristão já No desenvolvimento Das minhas ações comerciais Principalmente confiar E fui furado E antes disso Quando eu chego Ao reino de Deus Eu cheguei na absoluta pobreza Na miséria mais Mais difícil Que pode experimentar Um ser humano Só um par de chinelo Uma calça jeans Presenteada por alguém E uma camisa muito grande Que não era minha grada Porque era de algum senhor Muito forte Eu era moleque De 14 anos Cabiam dois Davi ali dentro Então Não tínhamos casa Estávamos na pobreza absoluta Nem banheiro Nem água Onde moramos Não tínhamos água potável Nem energia elétrica E por ali vai E antes disso Eu era um pouco mais miserável Porque como tinha Aí já 14 anos Já trabalhava Pero antes disso Era mais miserável Todavia Falando financeiramente Quer dizer Pedia na rua Desejava comer E não tinha Não delinquia Porque minha mãe Me ensinou certo aquilo Pero passei Necessidade muito extrema Então O que eu quero dizer Para vocês é Eu hoje não venho Dar uma lição Para vocês Nenhuma aula O que eu quero transmitir Para vocês É algo que eu creio Que pode mudar a sua vida Para sacar você Do estado financeiro Que você tem Não importa Qual seja o estado E pode te levar A você ser um homem Ou uma mulher Próspera Nas mãos de Deus Porque ele tem o poder Para fazer aquilo Amém? Pode ser aleluia? Eu não sei você Mas eu tenho Um som tão grande Aqui no meu ventre Que está rodando Aqui dentro Eu sei que ela Vem por vocês Porque ela quer Ativar em vocês Algo muito forte Neste dia Amém? Abraão alcançou isso Ele alcançou Viver esse nível De prosperidade Muito forte E eu creio Eu creio que Deus Eu creio que Deus Tem destinado Que cada crente Que queira cumprir Com seus princípios Que entenda O poder de sua palavra Possa acessar Esses níveis De riqueza Amém? Acorda teu irmão Diz aleluia Faça algo Vejo você tranquilinho Aí Fico nervoso Glória a Deus Vamos falar então Sobre A linguagem Da prosperidade Fala pro teu irmão Hoje É o dia De você compreender A linguagem Da prosperidade Aleluia Deuteronômio Capítulo Oito Nos traz Uma revelação Muito forte Respeito A prosperidade Respeito As finanças Aleluia Deus é um Deus Que cura Liberta Sana Restaura Família Faz muitas coisas E entre essas muitas coisas Deus também traz prosperidade Amém? Deuteronômio Oito Dezoito Fala do seguinte Lembra-te Do Senhor Teu Deus Porque Ele Te dá o poder Para fazer As riquezas Afim de confirmar Seu pacto Que jurou A seus pais Como neste dia Amém? Pode falar Aleluia Diga Deus Ele é o que te dá O poder O poder Para prosperar Afim de confirmar O seu pacto Aleluia Fale O Deus Deus pais O Deus De Israel O Deus De David O Deus De Jesus Cristo O Pai Que o enviou Ele dá o poder De prosperar Ele te pode Fazer uma mulher E um homem Muito próspero Só por uma coisa Para confirmar A sua aliança É o que Ele Quer fazer com você Aleluia Aleluia A prosperidade A primeira coisa Que você tem que entender É que a prosperidade Não é uma técnica Não é uma habilidade Não é um esforço Do homem A prosperidade É um espírito Que vem do alto É o espírito Da prosperidade Que vem sobre você Assim como recebemos O espírito santo E falamos em outras línguas E podemos falar Os mistérios de Deus E ser edificado O homem espiritual Assim o espírito Da prosperidade Ele desce Num homem Numa casa Numa família E começa a prosperar A prosperidade Não está nas finanças A prosperidade Não está na empresa A prosperidade Está dentro Do espírito Do homem de Deus Aleluia Por tanto Você é mais importante Que seu negócio Você é mais importante Que as finanças Que você possui Na sua herança Você é mais importante Daquilo que tem Em torno dessa economia Porque mesmo que você Não tenha nada Não tenha herança Não tenha nenhuma coisa Se o espírito Da prosperidade Está em você Ele vai te dar Habilitação Para você conquistar E construir Prosperidade E recursos financeiros Eles te perseguirão E Deus te tornará Um homem E uma mulher Forte Financeiramente Falando Aleluia Porque assim como O espírito de Deus Edifica o homem interior O espírito da prosperidade Edifica na igreja De Jesus Cristo O templo de Deus E adorna com riqueza E com muita honra Aleluia Pode ser glória a Deus Aleluia A linguagem da prosperidade É a linguagem Da realeza É a linguagem dos reis Que na bíblia Os reis Vêm ter outro nome Depois Chamados apóstolos Mas é a linguagem de Deus Deus forjou Sua igreja Não no meio da miséria Da pobreza Se não Numa abundância De recursos Pode ser aleluia Ok Quantos de vocês aqui Se dedicam 100% ao ministério Pastoral Com salário Com ingressos Através De ministério cristão Seja adoração Se é cantor famoso Glória a Deus Ou o que seja Finanças na igreja Levantem a mão Bem sim Glória a Deus Aleluia Podem deixar Quantos de vocês aqui São pessoas que se dedicam A uma profissão Não tem negócio São profissionais Levantem a mão Recebem seu dinheiro Através de uma profissão Glória a Deus Aleluia E quantos de vocês Tem algum tipo de empresa Pequena Média Negócio Ou são Tem Não sei como fala em português São vocês Seus próprios patrões Isso Autônomos Isso Levante a mão Glória a Deus E quantos não são Nenhum desses Levante a mão Glória a Deus Um Dois Aleluia São amas de casas Ou algum estudante Aí Glória a Deus Então vocês recebem Recursos de outro Ok Eu quero dizer Para todos vocês Que se vocês Entenderem esta linguagem Da prosperidade Você não tem que se tornar Outra coisa No que vocês Estejam fazendo Vocês podem Desatar Os recursos E as finanças De Deus Para prosperar O que vocês tem Ou para que cheguem Novos empreendimentos Na vida de você Mesmo aquele que não tem Pode chegar coisas Na sua vida Que vão te habilitar Financeiramente Aleluia Ok Porque a prosperidade Ela não depende Da profissão Nem do que você se dedica É o Espírito de Deus No Espírito do homem Pois Aleluia Ok Glória a Deus Então Nós temos a linguagem Da prosperidade Acabamos de ler Que o Senhor Deus É o que nos dá o poder Para fazer a riqueza Fala para o teu irmão Lembre sempre Que toda a tua riqueza Ela virá da mão de Deus Ok Há alguns destinos Econômicos Destinos financeiros Assim como nós sabemos Que nossa alma Tem dois destinos Ou ela estará eternamente Com Deus O eternamente no inferno Pero não tem outro destino Só tem dois Aleluia Ok Assim Qual é o propósito De Deus O que Ele programou Para você Na área financeira E econômica Só existem Alguns E aqui estão determinados Então quais são os teus destinos Econômicos Quais são os destinos Econômicos Que Deus tem para você O destino dele é O primeiro O primeiro nível Que Deus tem para você É que você tenha O suficiente Ok Isso significa Que você não terá Falta de nenhuma coisa Fala para o teu irmão O mínimo de Deus É que não te falte nada Ok Deus não destinou Para ninguém Pobreza Nem miséria Nem escassez De nenhum tipo Para nenhum de seus filhos Por isso Ele se fez pobre Para que nós sejamos Enriquecidos O primeiro nível Que Deus tem Para todo crente Seja da profissão Seja do ministério Que seja É que ele tenha O suficiente Para fazer todas as coisas Amém Mesmo na obra Quando um ministério Um profeta Um pastor Um ministro do Senhor Ele está passando necessidade Ele não está dentro Do marco Da vontade De Deus Quer dizer Ele está debaixo Pelo motivo Que seja Mesmo que seja Que ele não tenha Tido revelação Ok Pero ele não está No nível de Deus Porque quando Deus Enviou A seus apóstolos A seus discípulos A fazer a obra De Deus Dizem Não levem Nada Para o caminho Vale Glória a Deus Por os que não tem Nada Amém Pero depois Eles retornaram E Deus pediu O repórter Para eles Faltou algo Para vocês Quando eu os enviei E eles disseram Nada Nos faltou O Senhor Pode ser Aleluia Glória a Deus Isso é prosperidade Irmão É um nível De prosperidade Lindo Que você pode Servir Pode ministrar O rei dos reis Como aqui Alguns se levantaram A mão Nós não recebemos Aqui Pero Deus Traz o suprimento Para a sua vida Fale Aleluia Ok O segundo nível É aqueles que Deus Programa Para que sejam Prosperados Sejam abençoados Esses Deus Adiciona a eles Um nível maior Nas finanças Ok Quer dizer Eles alcançam O que eu chamo Agora Grande prosperidade Vamos ver em detalhes São aqueles que Deus Vai dar muito recurso Muitas finanças Para que? Essa é a pergunta Pergunta para o teu irmão Você quer prosperar? Responda Então pergunte ele Para que? Essa é a pergunta Não é que somente Querer prosperar Pergunte para que? No reino de Deus O único motivo Que tem Para fazer você De um homem Uma mulher Próspero É para que você Seja um sócio Com Deus Financeiro Para estender O reino de Deus Está ali? Esse é o único objetivo Não me diga Que é porque você Quer deixar uma grande herança Construir uma grande indústria Deixar seu nome Em uma placa Isso não existe Irmão O único motivo Que você pode desejar Ter uma grande companhia Uma grande empresa É para prosperar O reino de Deus Se você entende Se você entende isso Seguimos adiante O que não está de acordo Deus abençoe Ok? Tá bom Ok Os cinco níveis financeiros Dentro do natural Fala para o teu irmão Qual é o teu nível Em finanças? Sabe? Ok Então vamos fazer a pergunta De outro jeito Pergunta para o irmão Diga para o seu irmão Hoje Você vai saber Quanto você vale Financeiramente falando Aqui não estamos Irmão Estamos trazendo o espírito Mas não estamos indo Para o lado da tradição De espiritualizar Há termos financeiros Que de pronto vão chocar você Mas não se preocupe Depois Deus conserta Amém? Fala aleluia Ok O primeiro nível financeiro Dentro do natural É o nível da miséria Quantos miseráveis Tem aqui? Levantem a mão Espero que nenhum Ok O nível da miséria Estão os desempregados Os mendigos Os que não tem casa Os que não conseguem educação Nem a básica Os que tem modelos familiares fraturados Geralmente Estas são as características Mais notórias Dentro de uma pessoa Que se considera Financeiramente falando Miserável Quer dizer Ele vem de matrimônio De famílias quebradas Mal constituídas Não conseguem arranjar trabalho Pelo tanto Não tem recursos Muitos deles Entre eles Estão até mesmo Os mendigos Que estão na rua Que andam por ali Ok? Pedindo Que não tem casa Onde morar Alguns deles Não tem educação Então Esse é um nível Muito pobre Agora não vá já pensar Que isso está em sola Na Índia É? Eu não conheço Nação na Sudamérica Que não tenha pessoas Que vivem pelo síndice De miséria Ok? Vamos ver os candidatos Para o nível da pobreza Quem bebe Quem é pobre Quantos pobres Aqui levante a mão? Não fale de pobre de espírito Estou falando de dinheiro Irmão Hoje você está aqui É finanças Fala para o teu irmão Estamos aprendendo A linguagem Da prosperidade Fala para ele Isso é Grana É dinheiro mesmo Ok Quantos pobres tem aqui? Financeiramente falando Todos vocês são pobres? Oh Pobre se define Em termos reais Mais ou menos Que estão dentro Do índice de pobreza Eu transformei isso Em reais no Brasil Segundo a estadística São aqueles que recebem Menos de 3.900 reais mensal Todo aquele que recebe Tem outras variantes Mas é uma forma mais prática Para situar você Onde você está Porque a Bíblia diz Que você é Real Não Você é real Sacerdócio É, irmão A Bíblia, irmão Sabe o que? São crentes eles? Ou são só empresários? São real Sacerdócio Linagem santa Povo Adquirido por Deus Adquirido por Deus Então Deus te adquiriu Deus te comprou Deus te transformou No sacerdote Para estar em sua presença Bem arrumadinho Aleluia E Deus Te transformou em real Real é realeza É riqueza Então você não pode ter uma Não sei como chama Uma ilusão Uma paródia Não sei como falar Que no nível espiritual Você Uau Sou rei E depois você está lá Num lugarzinho da pobreza Nas finanças Seria como uma coisa maluca Que Deus quisesse isso para você Entende? Por isso Deus parte Do nível baixo de Deus É que você não tenha falta de nada Amém? Glória a Deus Então Pobreza Menos de 3.900 reais Pelo menos um mês É Por cada pessoa Ok Fechem os olhos Levantem a mão de novo agora Quantos estão nesse nível? Menos de 3.900 reais Dia Ok Viu? Será que temos que trabalhar Para chegar lá? É por isso que você é esperto E você está aqui É Para esta igreja Não tem só este número de pessoas Eu perguntaria Diz que não estão aqui Quantos deles Teriam que estar levantando a mão hoje? Eu? Então Glória a Deus O nível da suficiência Aqui está a classe A classe trabalhadora Desculpe o portuñol Profissionais E os pymes Os pymes são os pequenos e medianos empresários Ok? Aí está o nível Então são pessoas que pelo menos Pelo menos Elas têm Não somente um trabalho Senão que elas recebem mensualmente Um pouco mais Daquele número Ali de cima Geralmente Nesta taxa Estão aqueles que são profissionais Que estudaram pelo menos Quatro anos para cima Ok? São pessoas que têm uma carreira formativa A parte de outras habilidades E outras coisas Amém? Estão aqui na casa Nesta classe Alguns técnicos também estão ali Glória a Deus E pymes São pessoas Que não somente Que têm um Tiosquinho Na esquina Um negócio pequenininho Senão que tem um negócio Que dá rentabilidade Porque a pessoa tem negócio Mas não ganha muito pouco Ok? Quantos estão nesse nível? Na verdade Glória a Deus Aleluia Amém Glória a Deus Ok E depois Este é o nível O quarto nível Seria o nível do bem-estar Aqui estão empresários São comerciantes fortes São Que têm capitais Alguns deles Geracionais Quer dizer que já possuem herança Então eles estão trabalhando Essa herança Estão multiplicando Essa riqueza E aí você encontra também Dentro desse nível Você encontra artistas Jogadores de futebol Etc Por que eu coloquei aí Bem-estar? A palavra seria prosperidade Só que o mundo Não tem prosperidade São aqueles que nós chamamos Prósperos Ok? Só que a prosperidade É outra coisa É uma linguagem espiritual No mundo No natural Não há prosperidade Ok? Quem estão aí? Estão aí também Aqueles que vocês chamam Pessoas ricas Você vê Esse artista da novela E diz Uau Esse é Muito rico A verdade Ele não está No nível mais alto Ele está nesse nível aí Do bem-estar Tem muito dinheiro Muita grana Empresas muito sólidas Indústria Mas lá Mas a sua riqueza Está limitada Ok? Pode ser aleluia? Quantos estão ali? Ok A riqueza Quantos estão dentro Do padrão da riqueza? O mínimo Você ganha 38 mil reais Mensal Mês Livres Por pessoa Se é marido e mulher Tem que receber os dois A mesma quantia E se tem filhos maiores Que dependem do mesmo Tem que sumar O mesmo valor Por cada cabeça Ok? Quantos desses Tem aqui? Olá Estas são as pessoas Que estão Digamos que são O que nós chamamos Milionárias Agora é bilionárias Milionárias Pessoas que tem Muitos recursos Muitas finanças Ok? Então essa riqueza Vai se acumulando Uma pessoa pode receber Uma grana dessas Num mês Como um jogador De futebol Um contrato Ou algo assim Mas ela não consegue Manter isso Ao longo de toda a sua vida Então a riqueza Não se mede Por dinheiro Eu só estou fazendo Algo aqui Que é quase que estúpido Financeiramente falando Eu reconheço isso Mas é para centrar você Que te ficam de vida Pensando em estimativa de vida De 70 anos Porque demais é graça Ok? Você suma toda essa grana De ver entre os anos Que ficam de você De vida E o número Que está aí Esse é o valor E o valor da sua riqueza Aí você sabe Quanto você vale É desse jeito Que a gente faz E o Estado A nação faz Para calcular o teu salário mínimo Por isso Os brasileiros Consideram que você Vale bem pouco Financeiramente falando Porque o salário mínimo é Vamos ter um salário mínimo é Está entendendo? Ou não? Fale aleluia Diga glória a Deus Diga Eu vou ter educação financeira Vou aprender a linguagem Da prosperidade Amém? Para sair dos paradigmas Porque se você espera Do Estado Jamais será próspero Ok? Por isso tem que ser treinado Ok Uau Dinheiro Dinheiro Glória a Deus Aleluia Próximo Ok A linguagem da prosperidade Para você chegar A essa abundância financeira Amém? Há diversas Linguagens Você fala A linguagem dos negócios A linguagem do dinheiro Amém? Você tem que conhecer A linguagem financeira Fala para o teu irmão Você tem que conhecer É didático Irmão A linguagem Das finanças Fale Educação financeira Porque a prosperidade Não é pum E pronto Entende? Você tem que aprender Se movimentar nela Senão perderia tudo Que você Deus te dá Ok? A Bíblia diz que Na casa do justo A abundância de pão Você perde Pela falta de Então tá Ok O Linguagem mais rudimentário Você viu aqueles homens Do tempo da caverna Que não tinha balança Não tinha nada Não tinha moeda Não tinha nada Como eles faziam A transação comercial? Como falam? Eu pensei que não sabia Ok Que não havia essa palavra No português Coloquei cambios Isso aí Troca Eles trocavam uma coisa Por outra Mais ou menos Estimavam o valor E mudavam Essa é a linguagem Mais rústica Ok? É uma linguagem Bárbara Aunque nós não demos conta Hoje em dia No linguagem financeira Essa linguagem Bárbara É o que vive 99% das pessoas E até dos crentes Ok? É a linguagem Dos salários Por isso Você recebe pouco Porque teu Teu salário É sempre pequeno Estão entendendo? Porque é a linguagem Mais básica Não é o projeto de Deus Não é o desenho de Deus Abraão não trabalhava Com salário Davi não trabalhava Com salário Entende ou não? Eu não digo Que você amanhã Ah, vou largar o trabalho Não, tu tem etapas E tem processo Mas eu tenho que situar Você financeiramente Amém? Pode ser aleluia Ok? Então a linguagem Mais bárbara Mais simples É a linguagem Você trabalha E te paga um por horas Ok? Tá bom O fluxo do expectivo É outra linguagem Das finanças Por quê? Isso tem que ver Com grana Transações financeiras Com dinheiro Ok? É aquilo que você faz Com o dinheiro Que você recebe Seja pela empresa Por trabalho Que seja É uma linguagem Amém? Então você vê algo Você quer possuí-lo Mas tem um código Um valor E você dá o dinheiro Seja em cartão Ou o que seja Um cheque Mas é dinheiro É transação De fluxo De efetivo Essa é uma linguagem Estamos certo? Outra linguagem Bônus e ações Do mercado Bens raiz imóveis Bens raiz imóveis Primeiro Desculpe Estamos falando De um linguagem Muito mais avançado Na área financeira Que são aquelas pessoas Que já não Não comercializam Com dinheiro Ok? Eles trabalham com Títulos de propriedades Bens raiz Ok? Que tem um valor Que não é fixo Senão que é acrescentado Você tem 100 dólares Manhã vale 100 dólares Ok? Mas esses são valores Que podem ser aumentados Ou incrementados São E bônus de ações De mercado É todavía mais riscoso Essa linguagem Pero As grandes capitais Estão ali Ok? No mundo Os grandes capitais Eles cotizam Na bolsa de valores Ok? E aí está O grande dinheiro Agora A pergunta é Fazendo rápido Qual é A linguagem de Deus? Está ali? Porque mesmo que você Vaja trabalhar naquilo Você tem que estar Fora do sistema E para estar Fora desse sistema Você tem que conhecer Qual é A linguagem de Deus Nas finanças Está entendendo? Está entendendo ou não? Porque todo o reino Tem que ter uma moeda Ou não? Qual é do Brasil? E antes? O cruzeiro Aí eu conheci E antes? O cruzado Eu não era nascido E outras E outras Então Todo o reino Tem uma moeda Agora a pergunta Qual é a moeda do reino? Ok Cada semente Dá uma colheta De acordo A sua espécie Sim ou não? Deus É uma lei universal Deus falou Sempre vai haver A semeadura E a colheta É uma lei universal Mas essa colheta Não vai ser em desordem Ela tem determinados padrões Assim que no reino de Deus A área financeira Ela não acontece em desordem Ela tem padrões Para operar as riquezas Está seguindo? Ok Porque cada semente Multiplica De acordo A sua espécie Certo? Ok Então Jesus falou Há colhetas Que dão o 30 Há colhetas Que dão o 60% E há outras colhetas Que dão o 100% Por 1 Diga aleluia Porque talvez Você colhe pouco Porque você está Recolhendo 30 por 1 Mas Deus está falando De níveis Que Ele quer dar 60 Ele quer dar 100 por 1 Agora é Deus E a Bíblia Chega a falar Tem mil por 1 Então fala Há níveis E você tem que entender Essa linguagem Amém? Ok Uma papa Você produz uma semente E você recolhe Pelo menos Uma dúzia De papas Batatas Se você não entende Faça uma senha Eu esqueço Agora Deus Diga batatas Ok Então Se você planta Uma batatinha Você vai colher Pelo menos 12 Isso é uma colheita linda 12 por 1 Fala com seu irmão 12 por 1 Ok Você planta um tomate Pelo menos vai ter 36 tomates Tomate menos Tomate mais Eu quero dar um número Figurado Você tem 3 dúzias De tomate Diga aleluia Eu quero uma sementinha De tomate Quando você vem aqui No altar Você pensa Que semente Você está semeando Está entendendo ou não? Porque não toda semente Produce o mesmo Agora vamos ver Como fazer Para saber qual é a semente Pero há sementes Que dão 36 vezes mais Diga glória a Deus E todavia o tomate É muito especial Porque ele depois Da primeira colheita Ele dá a segunda E terceira colheita Está ali? Diga aleluia Fala para o teu irmão Você será Um plantador de tomates O milho Quantos contaram Quantos grãos Tem o milho? Nunca contaram O milho Os grãos do milho? Oh meu Deus Quantos anos faz Que vocês comem milho E nunca contaram os grãos? Irmão Fala Linguagem financeira Os números Estão sempre Em todo lado Buscando códigos Tem que contar tudo Você não sabe Quantas Quantas cadeiras Tem aqui no templo? Uau Irmão Você tem que Buscar os números Em todas as coisas Eu já contei vários grãos Vários milhos E um milho tem Entre 600 e 800 grãos Diga aleluia Agora você vai conferir lá Vai conseguir um bom milho E vai contar Quantas corridas Multiplique E deixo de tarefa Para vocês Para contar Quantos grãos de arroz Tem em uma taça Que esse aninho Eu passo dado depois Diga aleluia Isso significa Que um milho Só uma sementinha Um grão de milho Quando ele cai na terra Ele nasce Dá a origem A uma planta Que dá Muitas espigas 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 de milho Que cada uma delas Tem entre 600 e 800 grãos Em promédio Um milho Só um grão Pode dar 6.400 Ou 9.600 grãos Por cada um Fale agora Que poder Era na semente Você pensava Que semente Era assim Não mais Agora Temos que fazer Uma pergunta Isso é na terra É no natural Que é sombra Das coisas espirituais Então a pergunta é Quanto poderá Producir um altar Está ali A linguagem Da prosperidade Qual é a moeda Do reino de Deus Qual é o código De Deus Para alcançar A prosperidade Qual é aquilo Que te abre No mundo espiritual Para você Alcançar a prosperidade Você comprar E comprar E comprar E aumentar A sua riqueza A linguagem De Deus A linguagem Da prosperidade É o testemunho Do altar Está aí Fale Testemunho Do altar É uma coisa Muito complexa Vou explicar Agora para você E por que Alguns de vocês Estão No nível Financeiro Em que estão Ok O testemunho Do altar Quando você Vem da oferta A semeadura Deus olha a oferta Sim ou não Sim ou não Não há dúvidas Disso Jesus estava olhando O que a mulher Depositava E via Com atenção O que as pessoas Ofertavam ali E quando a mulher Depositou Jesus deu o testemunho Jesus falou Uau Essa mulher Ela deu mais Que todos eles Financeiramente Em economia Não valia Porque eram Umas poucas Moedinhas Mas para ela Representava O 100% Do que ela tinha E nenhum Daqueles homens Que estavam ali Conseguiu colocar 100% Do que tinha Estão entendendo Ou não Então estamos vendo Que Jesus olha Com atenção E testifica Testifica Ele testifica De que se essa oferta Quanto Ela tem que receber Se é 30 Se é 60 Se é 90 Se é 100 por 1 Ou se é uma semente podre Que não tem vida Já está morta E não vai produzir Nada Está ali Fala para o outro Irmão O testemunho Do altar É muito forte Ok Agora Tenha cuidado Quando você Vai ofertar No antigo No antigo testamento Jesus vem Promover Aquilo do antigo pacto Porque no antigo pacto Quando os homens Presentavam as ofertas Não só eles Colocavam fogo Para que Deus Consumesse Se em algum momento Muito especial Deus mesmo Se apresentava O deseo sobrenatural Para consumir o holocausto E a oferta Sim ou não? Então fale Há momentos Que Deus está Vendo a oferta Mas há momentos Que ele desce Para consumir a oferta Aí quando abre os portais Sempre está ali Pero há momentos Que há algo sublime Vai ser aleluia Ok Então Vamos lá Qual é o testemunho Do altar? Próximo A linguagem da prosperidade Ela te leva A linguagem de Deus A palavra de Deus A moeda de Deus Ela solta em você Um poder ilimitado Fale para o seu irmão Poder ilimitado Ok A pergunta é Se Deus pode soltar Esse poder ilimitado Por que você Todavia não tem Esse nível de prosperidade? Fale a Deus Deus não pode falhar Então nós temos que ver Que algo está acontecendo Na nossa realidade financeira Algo está acontecendo No nosso nível Que nos está bloqueando Que nós alcancemos Essa prosperidade Amém? Pode ser aleluia? Pero conhecer A linguagem da prosperidade Como estamos falando aqui Vai te levar A viver financeiramente O ilimitado Ok? Fala para o teu irmão Deus Te está dando códigos Para que você saia Da restrição E entre no ilimitado Das finanças E das riquezas de Deus Fale Deus projetou para você Que você seja Como Abraão Um homem enriquecido Não só no espírito Mas também nas finanças A semente tem o poder Para prosperar Tem Diga aleluia A semente tem o poder Para prosperar Nós já vimos E já ficou provado ali Tem semeadura de 30 De 60 De 90 Tem semeadura de 36 Tem semeadura de quanto? E 9600 Por um Então Deus Nos dá Prosperidade E você pode alcançar Através Da semeadura Amém? Pode ser glória a Deus Diga Eu preciso ser um semeador Para alcançar A verdadeira prosperidade Ok Pero há outros níveis O altar O altar Ele tem um poder Múltiplo Ele não só abençoa A sua semente Porque a semente Você não joga no altar A semente Você joga ela na terra Certo? Então quando você Vem a semear Você está ofertando Algo profeticamente Está pedindo Que aquilo se multiplique Dentro do que você está dando Que geralmente São os bilhetes Para que se multiplique Pero o altar É onde se presenta O que no altar? Os Solocaustos Sacrifícios Certo? E o sacrifício Tem um poder diferente Tem um poder para Enriquecer Agora você sabe a diferença Uma coisa é ser próspero E outra coisa é ser rico Diga aleluia Porque Deus quer que eu seja próspero E também quer que eu seja rico Voltando naquele quadrinho anterior Só revise sua memória Naquele quadrinho anterior Você sabe o que é ser rico Verdade? Qual é a cifra? Você está anotando tudo Quanto é? O valor? Acima de? 38 mil Acima de 38 mil Acima de 38 mil Mensal Diga glória a Deus Diga eu quero esse ingresso Fala irmão Você está que está vivo Fala eu quero esse ingresso Eu posso chegar a isso Se eu conheço Se eu conheço a linguagem de Deus E essa linguagem É transferida no altar Aleluia Você tem que ir aí Se o de lado não crê Você fala para ele Amém? Glória a Deus O altar tem o poder para enriquecer Mateus 23, 19 Nos diz o seguinte Deus estava Eles conheciam muitos princípios Eles conheciam o poder da prosperidade Mas Jesus vem a todos eles ali E diz algo Ele está falando de um tema espiritual Pero ele está falando especificamente Das ofertas E ele diz o seguinte Oh Você não entende em algo? É que o importante aqui Não é a oferta de vocês O importante é o poder que tem ali no altar Porque o altar é maior que suas ofertas Está entendendo? Jesus está dizendo para você Empresário, profissional O importante não é você O altar não precisa de você Você precisa do altar de Deus Para que ele libera esse código de prosperidade sobre você Estamos ali? É muito simples Mas Deus está dizendo isso para os falecer Eles não entendiam Eles pensavam Oh, é que nós seguimos a tradição Nós fazemos isso Nós sostenemos Oh, veja como tem um templo Tal coisa Irmão Você só tem o que você tem Porque desse altar de misericórdia Está saindo, fluindo para a tua vida Está ali? Se você entende isso Você pensa honrar Honrar, honrar Porque o altar é Jesus mesmo O altar é o Senhor Deus Todo-Poderoso Então quando você vai a Ele Você vai dizendo Deus Eu sei que isto Não é nada Mas eu conheço Que esse é o poder A arca é mais importante O teu altar é o mais importante E você quando chega naquele momento ali Você sabe que Você não está entregando algo Você vai ali A buscar o que tem naquele altar Então você não dá na igreja Você recebe Está entendendo? Porque você vai ali Porque você precisa daquilo que está ali Você precisa trazer essa glória Você precisa trazer Aquilo é mais importante Todo o poder de Deus Que se manifesta em diversas áreas Por hoje financeiramente falando Está ali Diga aleluia Diga vou tomar consciência do que é o altar Porque ele é mais poderoso Que eu Pessoa que não entende isso Não pega prosperidade Não pega riqueza Por quê? Porque você vai se basear no que você tem aqui Mas quando você entende Que não importa a sua condição financeira Não importa como você está O que interessa é o poder que sai dali Você vai ir Um e outra vez Um e outra vez Você vai desejar Assim como você deseja Estar no íntimo com Deus Sentir sua glória Sua presença Você vai desejar Uau Eu tenho que chegar no altar Eu tenho que me aproximar desse lugar Porque eu preciso trazer Aquilo que está ali Aleluia Seu coração vai arder Você não vai ser Um semeador Um ofertante emocional Uau O pregador falou lindo Eu vou lá ofertar Se não que você vai programar A sua vida inteira Para semear diante de Deus Você vai dizer Deus eu quero te dar 10, 15, 20 Quero te dar tanto porcentagem Não seja uma pessoa Que limite o poder de Deus Quando você diz Eu vou dar 100 reais Eu vou dar 20 reais Do meu salário De oferta Você está limitando A operação do Espírito de Deus Porque com a medida Que você mede Você será medido Mas quando você dá Uma porcentagem para Deus Você está dizendo Deus Quanto mais você acrescente Meus ingressos Mais eu acrescentarei Minha oferta Em teu altar Aleluia Quanto mais o Senhor Aumente minhas entradas Meus ingressos Então eu aumentarei mais A minha oferta Em teu altar O meu sacrifício Está ali? Está entendendo? Glória a Deus Diga aleluia Diga eu preciso Dessa unção Eu preciso do Espírito Da prosperidade O que nós não entendemos É o que eu estava falando No começo A prosperidade Não é um recurso financeiro A prosperidade Não é habilidade Do intelecto Nós falamos Que a prosperidade É um Espírito É um Espírito E onde você pega O Espírito de Deus? No altar Aí está aberto Aí está o poder Do testemunho do altar E ele fala Uau Ele veio uma vez Ele veio outra vez Ele está aqui Veja com que devoção Veja com como Ele está apresentando O sacrifício E Deus diz Vá E o Espírito da prosperidade Desce sobre a sua vida Ele te pega Ele te condiciona Ele te veste Com vestiduras reais No mundo espiritual Sabe por que eu gosto Do altar, irmão? Porque quando você está Num altar O que tem ali? Tem fogo Tem holocausto Tem sacrifício E há uma diferença Entre uma semente E um sacrifício A semente Ela tem um processo Que ela tem que se desenvolver Ela tem que crescer Os tempos medem O poder dessa colheita Mas quando a gente Chega no altar Toda oferta É consumida Todo holocausto É A carne frita É consumida E você fica Cheio do odor Da graxa Da fumaça Que sai dali Isso é poderoso No mundo espiritual Isso é poderoso No mundo espiritual Isso é poderoso No mundo espiritual Estou falando Que quando chegamos Numa cidade De quando vamos fazer Algo para o reino De Deus Eu não dependo Dos recursos das pessoas Não dependemos Da finança Da cidade Não dependemos Do estado De economia Do país Eu chego Naquele lugar E eu digo Pai Deixa que este odor Do altar Seja cheirado Pelos demônios Pelos principados E quando vem Aqueles demônios Que tem segurado As igrejas locais Que tem segurado Os ministérios Na pobreza Subidos Na escassez Na restrição espiritual Esses principados Quando eles sentem O cheiro O cheiro da fumaça O cheiro do holocausto Do sacrifício Do altar Eles não resistem Eles tem que ir fora Porque há um poder Do testemunho Do altar Che Esse é o revestimento Do eterno É o poder Do eterno Não vai depender Da tua apelação Não vai depender Da tua estratégia É o espírito Dele que opera Em você Abraão conhecia Aquilo Ele não foi Um semeador Ele não foi Alguém Que plantou As terras A riqueza Dele vinha Do gado Fascendeiro Criador de gado Era um Fascendeiro Itinerante Estava nas Cabezas de gado Porque ele sabia Que ali estavam As chaves Do sacrifício Diga Aleluia Diga Eu serei Alguém Que entenda O poder do altar Eu não estou Restando Nenhum Dos outros Formas Que Deus te dá Só estou Te dando Uma chave Poderosa Hoje Essa é a linguagem Do espírito É a linguagem De Deus E a linguagem De Deus Se manifesta No meio Do altar Por isso Abraão Que estava Acostumado A carnear Ele estava Acostumado A matar Ele estava Acostumado A elegir O bom Sacrifício Ele sabia Que era carne Boa E carne Ruim E carne Magra Ele conhecia De gado Ele conhecia De coisa Quando Deus Falou Para ele Quero teu filho Ele estava Entendendo Uau Um boi Não é suficiente Não é suficiente Um A ver um boi Brasileiro Um Ele quer meu filho Eu não posso Negar Aquele Eu sei Que ainda Ele cumprirá O que ele me prometeu E se ele falou Que me faria Um homem Pai de multidões Ele tem o poder Para ressuscitar O meu sacrifício Mas eu não vou Deter a minha faca Eu vou sacrificar Em sua presença Há tantos homens De Deus Que retém O melhor boi Ficam segurando O melhor sacrifício Eles não entendem Pobrecinhos Do poder Que há no altar Deus não mandou Um anjo Deus mandou A Jesus O sacrifício Perfeito Para que não Abraão Seja próspero Mas que todas As nações da terra Todos os homens Que nele creem Possam pegar O poder Desse sacrifício O poder Desse altar E acessar A níveis De prosperidade Que ninguém Pode alcançar No natural Diga glória a Deus Aleluia Abraão Entendi aquilo Fale glória a Deus Ali eu coloquei algo Por isso Este nível De altar Os que conhecem Um nível Do altar São aqueles Que tem poder E autoridade Para vencer O poder De mercúrio Só para dar Uma pincelada No tema Dos tronos É uma coisa É você ser Alguém Que alcançou Uma prosperidade Pero você Nunca poderá Se enriquecer Se você não Tem mercúrio Debaixo De seus pés Porque ele É o dono Do comércio É o Hermes Do Brasil É o dono De todas as finanças Dos bancos Dos recursos E do dinheiro E o poder De ele Só pode ser Submetido Com a chave Do altar Mercúrio No mundo espiritual No poder Dos tronos Ele é representado Como um mensageiro Alado Alas nas pernas Alas na cabeça Porque ele pode ir E trazer riqueza É o Deus protetor Dos comerciantes Dos financeiros Dos corruptos Dos jogadores De azar De blá 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 Sem falar disso Só para focar no nosso Eu estou dizendo Que quando você Aprende abrir o altar Fale Quando aprendo abrir o altar Está vindo Então Os anjos de Deus Descem Para ativar Os recursos Para abrir as portas Que estiveram fechadas Por anos Para as suas gerações Antigas E eles vêm Com o decreto Do altíssimo Aleluia Trazem as coisas Para abrir Sobre ti Dê a glória a Deus Por que devemos Prosperar Se eu posso Viver nesse nível Que você falou Falei dois níveis hoje O primeiro nível é Aquele que não temos Necessidade de nada E o segundo nível A prosperidade E a riqueza de Deus Certo? Então a pergunta é Se eu não tenho Necessidade de nada Para que querem Tomar prosperidade? Fala Boto irmão Saque esse pensamento Daí Diga Aleluia Quais são as palavras Chave da prosperidade? Benção Conquista Empresas Diga glória a Deus Diga a linguagem De Deus Da prosperidade Ela fala de Ela fala de Ok Por que fala de benção? A benção Traz o nível Da dupla honra Diz que tua casa Terá duplo valor Dupla honra Tuos vinheiros Terão dupla honra Diga aleluia Glória a Deus Aleluia Terá as duas funções Das duas ramas Pai e mãe Isso te abençoará E você terá dupla honra É um nível maravilhoso Você diz Uau Eu valgo mais do que eu tenho Há um momento Estamos falando Que financeiramente Alguns valem pouco Valem um salário mínimo Pero Deus está dizendo Se eu solto a palavra Você valerá duas vezes mais Diga glória a Deus Porque eu vou valer No mundo natural E vou valer No mundo espiritual E a benção de Deus Vai ficar na tua casa Vai te alcançar A palavra A primeira palavra Que eu aprendi Sobre prosperidade Sobre recurso Foi um pastor Pregando na minha igreja Ele estava falando De um tema diverso E daqui a pouco Ele leu uma passagem ali Abrão Em ti serão abençoadas Todas as famílias da terra E eu disse Eu estou aqui Aleluia Eu tinha 16 ou 17 anos Mas eu entendi Aqui estou eu Serão abençoadas Todas as famílias Aleluia Meu nome estava ali Minha vida estava ali Meu código estava ali Essa era a minha chave Para prosperar A benção de Deus Se Ele me abençoar Então está feito Se Ele me abençoar Está feito Aleluia A primeira empresa Abriu aos 18 anos de idade Viu? Diga Deus abençoa Deus nos dá dupla honra Conquista Ela traz dignidade Fala dignidade Agora não é o que você recebeu É o que você conquistou Fala para o teu irmão Você Tem caminhado no nível da benção Mas agora você já amadureceu Agora você já é um homem Mulher Você já é adulto Você já está forte Você já recebeu a benção de Deus Prepare-se para conquistar Sacode Ele Prepare-te para conquistar Acorda Deixa de esperar a benção Move-te Aleluia Glória a Deus A igreja não é igreja passiva Em nenhuma área Estamos falando do financeiro Você não pode orar Ou Deus manda Ou Deus envia Ou Deus suple Ou Deus isto Você é alguém que sabe Como funciona o mundo espiritual Você sabe quais são os códigos de Deus Você entende sua linguagem Você sabe o poder do altar Você quer dizer Você olha lá Você não está esperando Oh, eu dependo do meu chefe Que ele me dê um aumento Você já deixa de olhar Senhor Que alguém me traga um abenço Senhor Que venha isto Você olha onde Deus quer te colocar Onde você quer se posicionar Você pega o poder do altar E vai e toma aquele lugar Aleluia E ninguém te poderá fazer frente Não é somente na batalha espiritual Não é nos demônios É no nível empresarial É no nível financeiro Você e ninguém Ninguém pode resistir Você Porque teu rosto Teu semblante É o rosto da conquista de Deus Aleluia Aleluia Eu tenho um gerente de negócios Eu mando ele por diversos lugares E ele sabe Eu olho as cidades Eu olho a melhor empresa A mais forte financeiramente O que tem mais recursos E eu olho e digo para ele Esse Eu quero só um freguês Numa cidade Esse é o nosso E se vem outro E eu tenho que esperar um ano E vem outro E diz Eu quero comprar Não Mas você não tem ninguém que compre Não Não fecha o negócio Não faço Até que Deus Me entregue o melhor Porque eu sei que É só questão de tempo Mas ele não poderá resistir A um som de Deus Está entendendo? Porque ele fala que nós seremos Cabeça de cabeças Aleluia E que os outros E que os outros não servirão O sistema do mundo Tem que ter enrolado Para você viver ao revés Do projeto Do desenho de Deus Porque não entendíamos Como funcionavam as línguas de Deus E Deus não se estava falando Porque não entendíamos o seu idioma Porque Deus estava trazendo Um entendimento sobre a terra Para que nós Não estão na igreja Não estão entre os irmãos Estão lá no mundo Vá e conquiste Aleluia Na igreja está a comunhão Na igreja está o altar Está a presença de Deus Está o treinamento A santificação Porque os recursos estão lá fora Você não conquista um irmão Você abençoa um irmão Mas você conquista o mundo Diga glória a Deus Isso te traz dignidade Porque faz que te olhe E aqueles que te aborreceram Eles te darão honra Porque sabem que Deus está contigo Diga glória a Deus Não há coisa mais importante Para acordar Uma pessoa que é dinheiro Grana Elas podem olhar E não entender nada Do profético Do apostólico Que é de sonhos Que é de salvação Mas no mundo Todos entendem de grana É ou não é? E houve um homem Ele era sacerdote De deuses paganos Se ele fosse brasileiro Ele era sacerdote De Iemanjá E ele viu que Aquele homem Levou sua filha Ah vai embora Tchau E saiu aquele homem Errante Sem quase nada Mas passou uns anos E ele viu que Aquele homem Venha estar contigo Porque sei O quanto Deus Te ha engrandecido Eu creo que Mudei o nome O sogro de Moisés Perdão Diga aleluia Quando era criancinha Eu golpei a cabeça E se perdeu o texto Está ali E aquele homem Que era sacerdote De Madeon De uma tribo Pagana Ele não viu Outra coisa Senão a prosperidade Que estava naquele lugar Diga glória a Deus Porque é isso Que diz a escritura Há homens Que são maravilhosos A vida espiritual Dele ser muito linda Pero não tem honra Porque não tem finanças Essa foi Uma das palavras Que eu gostaria Que não existisse Na Bíblia Que me golpeou Muito duro Porque o dia Que eu vi aquilo Eu encontrei respostas Para a minha vida Foi muito duro Porque Eu pregava a libertação Eu pregava a cura Deus se manifestava Fazia coisas Maravilhosas Lindas Mas não tinha Um tostão no bolso E 14 anos Passei pregando Sem recolher Uma oferta Só semento Está entendendo? E a escritura diz Vim um homem Muito sábio Mas ninguém Presta atenção a ele Porque pobre Está na tua Bíblia Viu? E é muito forte isso Porque você sabe Que Deus está contigo Um som está contigo Deus faz coisas lindas Mas as pessoas Seguem na miséria E você não consegue Levantar a cabeça delas Hum? Pero diz a escritura Que o homem Que tem sabedoria E tem riqueza Se sentará Delante de princípios Delante de reis De que eu preciso Da prosperidade De Deus É por isso Que ele se empobreceu Para que você Seja enriquecido Se não fosse importante Ele não faria aquilo Porque para nós salvar E nos levar Eternamente Mas ele aprendeu A caminhar Na simpleza Está entendendo? Na simplicidade É? Para que você Seja vestido Do resplandor De seus recursos De suas finanças Diga aleluia Diga glória a Deus As empresas Elas trazem Domínio Fala domínio Estou respondendo Por que você deve De prosperar? Porque o empresário Por que você está Sendo treinado aqui? Porque o empresário Ele é o que Domina Sim, mas domínio Não é pecado Não Deus falou Eu preciso que você Domine Governo Sobre a terra Sobre os animais As bestias Sobre todas as coisas Fala para o teu irmão Este é um tempo Em que Deus está levando Os semeadores A ser sacrificadores E os sacrificadores A ser gente de domínio Aleluia Alguns estão pegando Outros estão Está aí? Pero Deus Quer fazer essa transição Por que? Porque o que tem O que é o domínio? O domínio é o governo De Deus manifesto Na área financeira Estamos ali Quando Salomão entendeu isto David foi muito rico Muito forte E Salomão Aperfeiçoou A riqueza de David Diga aleluia David não foi pobre Não foi próprio Foi muito, muito rico Mas o que Salomão fez Com o dom da sabedoria Ele introduz O comércio Na nação Israel Israelita Como principal Eixo Centro De movimentação Das finanças Das finanças Da economia Está ali Pode ser aleluia Diga glória a Deus Porque desde que apareceu Salomão Todo judeu É comerciante Você sabe como Você pode pegar aquele pouquinho Aquele pouquinho de pessoas E reduzi-lo a quase nada Como foi no holocausto E poucos anos depois Hoje Estão dominando financeiramente O mundo inteiro Em todos os países Está ali? Diga glória a Deus Porque eu Tenho uma herança especial Em Deus O espírito da prosperidade Está em mim Estou aprendendo Sua linguagem Quando você é criança Você fala devagar Depois você vai aperfeiçoando Aperfeiçoando Até que você fala fluidamente Assim é a linguagem Da prosperidade Há coisas aqui Que parecem estranhas Parecem difíceis Mas uma vez que você Vai exercitando Exercitando Você vai entendendo Mais e mais E novas palavras vão vindo E já não é só Benção, conquista, empresa É domínio É palavras novas Remas, gravitacionais Ideias criativas Empresas fluídas E toda a linguagem Dele está fazendo A descarga em você E você não faz mais Que prosperar Porque você quebrou A barreira Não do som Não do vento Não do ar Você quebrou A barreira Da prosperidade Diga aleluias Reis e apóstoles Eles dominaram A linguagem Da prosperidade Veja David Juntou riqueza Com nenhum outro Através da conquista Diga conquista Ele conquistou Grandes fortunas Salomão Salomão Não levantou Guerra Salomão Não conquistou O país Nenhum Pero Salomão Executou O outro O nível empresarial Nenhuma nação Da terra Dos seus vizinhos Podia existir Sem Israel Eles precisavam Da indústria Do motor Do São Paulo Do Brasil Eles precisavam Do motor industrial Que era Israel Para as suas regiões Aprimorou Todos os sistemas De importação E exportação Está ali E desse sentido Através do negócio E das empresas Ele dominou Seus adversários Diga aleluia Eu não sei Até onde eles pegam isto Mas eu estou explicando Algo aqui Escuta aqui Quando eu chego Numa cidade Em Maurizão Eu tenho que ir lá E as portas Estão tudo fechadas Você sabe que nós Temos problemas No ministério Não queremos isso Os pastores Estão acomodados Não querem fazer nada Não interessa De avivamento Garra espiritual Não querem nada As cidades são assim Não se assustem São os tempos O que eu faço? Eu faço um negócio Nessa cidade O que tem que ver? Vou explicar uma chave Ali está Eu faço um negócio Nessa terra E deixo que alguém Me deva dinheiro Dívida Quando a pessoa me deve Há lugares Que alguns Me ficam devendo Pouca grana E eu digo Glória a Deus Aleluia Porque quando Me ficam devendo Na empresa Por cada mil dólares Que me devem Eu levo mil dólares Mais para o altar E não quebrei por isso Por cada dívida Em paga que eu tenho Eu tenho a mesma quantia No altar de Deus E sabe o que acontece? Eu vou com o documento Lá na cidade Só fazer uma oração Espírito das trevas Satanás Sistema mundo Escutem aqui Eu tenho a legalidade Para entrar nesta terra Porque escrito está O que toma prestado Escravo é do que presta De todo mundo espiritual Ele tem que se ajoelhar Diante da autoridade De Jesus Cristo Por isso ele quer Que sua nação Seu povo santo Sua igreja Não seja pessoas Que tenham endividado Nos créditos Se não que tem Livres Para dominar em autoridade Regiões inteiras E tudo se abre É o domínio de Deus Fale Muito deixamos lugar Para o mundo Agora Deus Está revestindo as coisas Porque para isso Ele veio Para dar volta O sistema do mundo De cabeça para baixo E vamos possuir Riquezas Que nunca Houve na igreja de Deus E os melhores projetos As coisas de maior excelência Nós veremos Na casa de Deus E eu espero Antes de fechar meus olhos Ver essa geração Ver Deus fazer isso Em toda a face da terra Porque eu sei Que Ele quer aquilo Os reis entendiam Isso Os apóstoles Entendiam aquilo A igreja não foi fundada Na miséria A igreja não começa A caminhar na pobreza Diz a escritura Vem aqui Vem vocês dois Diz a escritura Que apenas eles começaram A fazer A primeiro sinal Que houve Coloque isso aí em cima A primeiro sinal Que houve na igreja Quando Deus Derramou o Espírito Diga o Espírito Que traz o Espírito Santo? Edificação Começamos falando A edificação do homem Interior Pero a prosperidade É um Então ela vem Com o Espírito Santo De Deus E quando a igreja Se reuniu E começaram a orar E o Espírito Santo Desceu E eles ficaram Embriagados Pela presença Tanto que as pessoas Pensavam que estavam Bêbados Eles estavam Cheios do Espírito Diz que de súbito As pessoas Viam e traziam dinheiro E jogavam Nos pés dos apóstolos E nenhuma pessoa Tinha necessidade De nada Está ali na sua Bíblia Por quê? Porque os apóstolos Agora eles entendiam Que eles tinham o poder Para ativar O altar de Deus Está ali Apóstolos Entendiam algo Eles eram O altar vivo De Deus E aos pés deles A igreja sacrificava E eles desatavam O Espírito sobre as pessoas Para que fossem Prosperados A igreja de hoje Escuta aqui Vai aí A igreja de hoje Pastores Líderes A igreja de hoje Não experimentou O verdadeiro poder Do altar Porque todavia Está no sistema antigo Todavia está Na sombra Do recurso Das finanças Mas quando você entende Que Deus opera Através dos homens vivos Para liberar Um som sobre vocês Você vai procurar Altares vivos Para sacrificar ali Está entendendo? São chaves É a linguagem do Espírito E não havia necessidade De nada na igreja Veja a igreja brasileira Milhas de almas Por todo lado E cheia de necessidade Envergonhados Financieramente falando Porque conquistam muito Conquistam muitas coisas Pero na área Financiera Seguem enforcados Porque Quando se fala De honrar Os altares vivos Eles estão cutuvelados Obrigado Diga Estão aprendendo Estão aprendendo A linguagem do Espírito Cinco espécies sacrificadas Elas determinam A dimensão da prosperidade Como você nivela A prosperidade Como você alcança aquilo Depende da espécie Em que você sacrifica Depende do que você Apresenta para Deus Há sacrifício Para mendigos Há sacrifício Para pobres Deus recebe A oferta de todos Diga aleluia Diga Deus recebe A oferta de todos Agora pergunte-se Qual é a oferta Que eu dou Se um mendigo Não tinha nada Ele podia passar No meio da praça Tirar umas migas de pão Ou fazer uma arapuca Não sei como se chama E pegar ali Uma paloma Uma paloma Uma paloma Um pombo Pode pegar um pombo E chegava no altar E dizia Deus Você sabe que eu sou Um pecador Muito grande Eu tenho feito Muitas coisas erradas Mas hoje Eu peço que você Me libere E eu traigo aqui O único que eu tenho Porque mendigo sou E apresentava uma pomba Diga aleluia É bíblico Está na sua bíblia Está ali? Ok Deus dizia Bom Eu vou lá E a sangue dele Era justificada Ele era limpo Do seu pecado Ele era livre De suas ataduras Livre de suas prisões Livre de suas iniquidades Mas vinha outro homem Que já tinha Outra situação E ele podia apresentar Diante de Deus Um cordeiro Mesmo sendo pobre Se ele trazia uma ovelha Aquela ovelha Tinha que ser perfeita Diga Não é de qualquer jeito Mesmo que eu seja simples Financeiramente falando Eu devo apresentar Um sacrifício lindo A Deus E seus pecados Seram perdoados Suas prisões Seram destruídas Havia um sacrifício Para as pessoas Que eram nobres Para as pessoas Que tinham muito dinheiro Elas apresentavam Um sacrifício maior Eles podiam apresentar Um holocausto Agradável ali Mas havia um sacrifício Para os reis Um rei não podia Trazer um sacrifício De um mendigo Ele não podia Trazer um sacrifício De um trabalhador comum Porque ele era um rei Diga aleluia Então ele apresentava Um sacrifício muito maior Agora o que acontece É isso Lembre que nenhuma coisa Da lei foi anulada As coisas da lei Elas foram ampliadas Por Deus Por Jesus Cristo Diga glória a Deus Então qual é o sacrifício Que você vai apresentar Essa é a pergunta Que você tem que se fazer Talvez você nunca se perguntou Pero isto que acontece Um par de moedas Quando você vai apresentar Um sacrifício Para Jesus Cristo Quando você chega ali Diante do altar Aleluia Quando você vai se apresentar No sacrifício Diante de Deus Vem aqui Jesus Para aí Estamos falando Algo prático irmão Está o altar Vamos suponhar Que este seja o altar Está Jesus O que está fazendo? Olhando o gasofilácio Glória a Deus Está olhando o gasofilácio E vem ali uma pessoa Um crente qualquer Eu vou apresentar Uma oferta Diante de Deus Vou apresentar Um sacrifício Diante de Deus E ele chega E coloca ali Moedas Segundo a escritura Que você leu Jesus tem que dar Testemunho do altar Sim ou não? Dê testemunho Quem sou eu Que vim colocar A paloma A pomba O sacrifício menor Quem sou eu? O mendigo Então eu saio daqui E digo Deus me prosperará Deus me conquistará Ele profetizou Me profetizaram Que serei um empresário forte E o mundo espiritual Chega diante de você Vem, vem, vem Eu venho aqui saltando É uma canção de prosperidade Você vem contente Alegre E se apresenta o inimigo E o inimigo diz Momento Ok? Momento Vamos mudar o papel Você vem dali Do sacrifício Contento E o inimigo Separa esse momento Não há prosperidade Para ti Porque ele é Um Pobre Um mendigo Porque aqui está Evidência Porque ele se amarrou No altar Porque a oferta dele O testemunho dele Indica a qualidade De que ele é Ele traz Ele traz um sacrifício De mendigo Está entendendo? Aí fecha Toda a dimensão Porque Deus é verdadeiro Ele não pode Cobrir Então o dízimo Eu não estou falando Dízimo O dízimo somente Ele te cela O que você tem Para que não seja roubado Pero a prosperidade Ou aumentar De zero A dez A vinte A mil A riqueza Não pode chegar Na casa Daquele que está Com vértices espirituais De mendigo Na área financeira Ele será muito alegre Ele adorará em línguas Ele fará coisas lindas Para Deus Servirá o reino de Deus Pero nunca terá um tostão Traz um bilhete ali Traz um bilhete Um bilhete qualquer Vou pegar de novo Só para ilustrar Agora ele vem Trazer uma oferta de novo Ele é uma pessoa Trabalhadora Ok? E ele vem com uma oferta Não coloca Só mostra aqui E ele está colocando Uma oferta É simbólico Ok? Dá o testemunho Quem é ele? Um abençoado Um abençoado Ele está dando o que é justo Ele está dando oferta justa Está entendendo? O testemunho está Se o inimigo quer pará-lo Deus diz Não Eu tenho evidência E o inimigo diz Está bem Então ele pode ficar Assim como ele é Ele pode ficar abençoado Eu não tocarei suas finanças Eu não trabalhei Porque o testemunho do altar É válido para ele Mas Jesus Tu não pode levar ele No próximo nível Está aí? Porque ele deu A sua justiça Ele deu o seu nível Agora se você quer subir A outro nível Vamos supor que Pega a carteira Vai ficar aí Tranquilo Vai ficar aí Eu só estou ensinando você Tranquilo Não fica sofrido não Vai lá Aqui tem mais do que ele tem Mais do que ele é Mais do que representa Ele sabe que suas possibilidades Não são para dar isto Pero ele está dando O inimigo quer detê-lo? Não pode O inimigo quer pará-lo? Não pode O inimigo quer falar? E Deus diz Momento Eu sou o que vou falar Agora é Jesus Que olha para ele e diz Momento inimigo Vem cá Você viu meu servo O que ele está apresentando? Ah, ele está apresentando Um sacrifício Não, não é qualquer sacrifício Ele era um mendigo E deu um sacrifício De um abençoado Um nível maior Ele é um homem abençoado Mas ele veio E deu um sacrifício De um rei Pelo tanto Não toque este homem Porque a partir de agora O meu espírito Está sobre ele Para transformá-lo Num rei Essa é a linguagem espiritual Que está no altar Todo o tempo E é por isso Que tristemente A igreja brasileira A igreja das nações da terra Tem sido vivo Mesmo dando oferta Estão sujeitos A uma escravidão De pobreza E de miséria E tristemente Não conseguem Sair do nível Em que estiveram Seus pais Aí Ok? Por isso Contei para você Minha biografia Porque eu não quero Que o inimigo Te roube A bênção Dos códigos Que Deus Te está entregando Para você Ser esse pregador Que é pregador Que eu tenho Porque hoje em dia Deus cuida de mim Muito bem Mas eu lembro Daqueles dias Que eu ia no altar E deixava a oferta Até o último tostão E quando eu falo Do último tostão Eu estou falando De quatro horas A pé para minha casa Quatro Porque eu sabia Que com aquele boleto Com aquilo Eu chegar na minha casa Eu seguiria No mesmo nível De pobreza Eu disse Pai Talvez se eu dar Esta moeda O Senhor Tenha de mim Misericórdia E faz algo Comigo E há pessoas Que retém O que é delas E o que não é delas Mas eu estou pensando Que são santificados Pelo menos retém O que é de vocês Mas se você quer Abrir esta dimensão Entenda O poder que é no altar Entenda O que você tem Que apresentar ali Coloque-se em pé Ok Do que estou falando Para vocês Há códigos Há níveis Há dimensões De prosperidade Pero a linguagem Do espírito é Você selar Pela fé Aquilo que você Cria que vai alcançar A escritura Diz que você chama A existência As coisas Que todavia não são Como se fossem Diga aleluia Você chama O que não é Como se fossem Isso significa Que você está Um passo adiante Do teu tempo Da tua geração Da tua data Você não é Pela justiça Sendo que você Opera num nível maior O nível da fé Diga aleluia Eu muitas vezes Se abriu portas Fechadas na minha vida Que não havia para nada Pero Deus abriu Coisas de maneira Gloriosa Porque seu poder Estava comigo Está entendendo Porque eu entendi O princípio do altar Um dia eu estava Trabalhando em um lugar Muito simples Eu cuidava de frangos Frangos Esse era o meu trabalho Cuidar de frangos Diga aleluia E Deus falou para mim David Eu quero te prosperar Eu tenho um carro Para você Agora Eu disse Deus Uau Liguei para minha esposa Deus nos está dando Um carro Agora Então eu peguei banho Falei para que Alguém ficasse no meu lugar E saí para comprar o carro Naquele então Eu tinha 50 dólares No bolso 50 dólares Diga glória a Deus 80 reais E saí com 80 reais Ela comprou o carro Está entendendo Porque se Deus falou Você é o altar Você tem as coisas Você conhece Sabe o que Deus vai fazer Não estou dizendo Que você faça isso amanhã Estou contando o que eu vivi Está bom Então eu saí daquele lugar E cheguei Busquei em um automotor Em outro Em outra E não conseguia carro Porque quem ia me vender carro Com 50 dólares Então eu disse Deus Como é possível Você falou que hoje E Deus me disse Como era o carro Que eu te mostrei E o carro Que eu tinha visto Era um zerinho E eu estava buscando Nos velhos Eu disse Será que eu sou o cabeção Eu estou buscando Um carro velho E Deus me mostrou Um carro novo É novo Então eu vou para lá E fomos com a minha esposa Caminhando Minha esposa Você está maluco O que está acontecendo E eu cheguei Na automotora De carro zero E cheguei em frente O homem Ele mostrou vários modelos Ah esse está lindo Era a cor O modelo que eu tinha visto Tudo estava certo Perguntei para ele Quanto vale Naquele então Seriam 14 mil dólares Algo 5,25 mil reais Ok Esse carro Ele disse Esse é lindo Diga glória a Deus Era o da visão Era o que Deus tinha mostrado Então eu fiquei feliz Aí Ele disse Vamos passar os papéis Já vamos fazer os papéis E fomos sentar no escritório com ele Estava o homem Estava eu E minha esposa Eu estava feliz Eu estava comprando um carro Zero quilômetro O homem estava feliz Estava vendendo um carro Zero quilômetro E minha esposa Ela era branquinha Ruivinha Estava azul Verde Parecia o Yulki Parecia o Avatar Mudava as cores De as sete cores Ficou Eu olava para mim Cabi Como você vai pagar Ela sabia Eu tinha 50 dólares Eu só tinha esquecido De perguntar para Deus Porque eu sabia Que esse era o meu dia De eu ir embora Com o meu carro Assim que ele olhou para mim E o homem disse Como você vai pagar Quer fazer transferência Quer pagar com cheque Como você vai fazer O pagamento Tudo estava Pegou meus nomes Prestei tudo Eu firmei E assinei Tudo estava certo E eu falei para ele Eu olhei para minha esposa E eu vi ela de todas as cores E aí ela ficou afogada Eu creio que foi Pre-infarto Assim que ela ficou ali E eu olhei para ela E olhei para ele E disse para ele Eu sou filho de Deus E o homem ficou olhando E Deus hoje falou comigo Que ele me ia dar um carro E esse é o carro Que eu tenho que levar Então Eu vou dar 50 dólares agora Para você E você vai me passar A chave do carro E eu vou ir embora E eu lhe asseguro Que em 3 meses Em 90 dias Eu vou ter que pagar Todo o carro O homem volou e ficou Esperando E eu aprendi Que no negócio O que fala primeiro perde Então eu fiquei em silêncio E ele E eu em silêncio E minha esposa O pre-infarto Já estava no nariz E eu me disse Você está brincando E ficou E ficou um silêncio E eu seguia no meu Sem falar E ele olhou Olhou para mim Sabe de algo? Eu nunca fiz isto Mas eu vou fazer com você Em 90 dias Veio os recursos É outra história Em 90 dias Veio os recursos E nós Cumprimos o que tinha que cumprir E é outra história O assunto é Que para mim não tem limitação Eu não posso pensar com isto Porque eu sei Que aquilo é mais poderoso Que eu Está entendendo? Deus nos tem dado Num dia Numa oferta De um momento Uma rádio Coisas muito grandes Deus suple 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 Porque ele abre As bênçãos Dos céus Pois é Aleluia E o mais importante É que nos últimos anos Jesus está correndo Pelo povo Pela igreja Não somos nós Os que prosperamos É o corpo de Cristo Que prospera É a igreja Que está sendo abençoada Deus está transferindo São São Porque ele pagou o preço Não por Davi Reboja Por cada um de vocês Para que não exista A necessidade na igreja Nem no ministério Deus quer suprir Super abundantemente Porque por isso Ele derramou Sua sangue Era o boi mais gordo O sacrifício mais perfeito Se chamou Jesus Entenda essa linguagem E você vai alcançar Grande prosperidade Ela está sobre vocês Amém? Levantem suas mãos Eu vou orar com vocês agora Eu vou orar Porque eu sei O que Deus quer fazer com vocês O maior problema Das igrejas É que Deus tem Projetos muito lindos Para elas E fala com eles Mas como eles não entendem O que é a prosperidade O que é a honra Como funciona O assunto Eles ficam só em sonhos O único que a diferença Entre um sonho E uma realidade É as finanças Que você receba As finanças É o poder de Deus Para materializar Todos os sonhos E as visões Que lhe entrega a igreja Tem colégios Universidades Hospitais Clínicas Condomínios Blá, 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 blá E Deus Deus Em seu altar Tem todos os recursos Tem todas as finanças Você quer Ele quer te dar Você não entendia a linguagem Você soltou códigos errados Soltou princípios errados ali Mas hoje Há uma conexão Entre teu espírito E o espírito de Deus O espírito da prosperidade E ele vai restituir Tudo que durante muitos anos Eu estou profetizando Simplesmente Tudo que durante muitos anos Estiveram travados Na tua vida Por falta de compreensão A partir de hoje Pelo espírito do eterno Pelo espírito da prosperidade Se acelerará De uma forma inimaginável Que teus amigos Teus companheiros Teus próprios irmãos Eles não entenderão Como você pode ser Tão abençoado E algumas pessoas Eu estou profetizando Algumas pessoas Que todavia trabalham Neste lugar Que trabalham Em algumas empresas Elas terão No mesmo rubro Empresas muito mais fortes E manhã Os símpios Farão um negócio Com vocês Porque vocês serão Tão fortes Financeiramente Tão fortes A unção de empreendedorismo Virá de você De uma maneira tão forte Que vocês não venderão Unicamente Peças Senão que trabalharão Como atacadistas Como maiorista Como grandes corporações E empresas fortes Desta cidade De São José Elas aumentarão As suas riquezas Eu estou vendo O que está sucedendo No mundo espiritual Está muito forte aqui Está muito forte Deus está É como um turbilhão Que está movendo 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 em cima De pessoas E eu estou vendo Que esse turbilhão Não está subindo Para cima Ele está trazendo Do céu Para a terra E está tomando Muitas coisas E jogando dentro De vocês É o Espírito Do Eterno Está vindo aí Unsões criativas Para empreender Um som de usadia Para conquistar Sem precedentes Sem precedentes Você não levantará voz Você não fará Coisas estrondosas Porque será tanta graça Do Espírito de Deus Que portas Muito boas Elas vão procurar você Para dar a você chaves Chaves específicas Para que aumente O negócio E empresa Em tua vida Aleluia Algo está acontecendo aqui Já está sucedendo Em meio de vocês Pai Tuas duas mãos em cima Pai Nesta hora Diante de tua presença Diante do teu altar Vivo Senhor Estamos como um só homem Aqui Diante de tua face Pai Diante de ti Jesus Pedimos que agora O cumprimento Da promessa Feita por Jesus Cristo Comece agora Pai Nós conectamos Nossa linguagem Com a linguagem Do teu Espírito E Pai E nós dissemos Neste dia Senhor Queremos receber O Espírito Da prosperidade Pai Perdoa-nos Porque em nossa Mediocridade Nós rejeitamos O teu Espírito Rejeitamos O Espírito Da prosperidade E pensamos E pensamos E nos conformamos E todavia falamos Que tudo o que nós tínhamos Era o suficiente E era tudo o que tu podia dar Nessa igreja Nessa igreja Eu digo Seja bem-vindo Eu digo Seja bem-vindo Traga a prosperidade Traga a prosperidade E libera ela no povo E libera ela no povo Sobre cada um dos meus irmãos Que hoje Se abra O ilimitado O ilimitado E que eles recebam A honra Do próximo nível Em nome de Jesus Aleluia Pai Que cada um deles Seja abençoado De uma forma rápida Dinâmica Senhor Que sejam revestidos Agora Assim como tu fizeste Com Abrão Assim como tu fizeste Com Isaac Com Jacob Agora Apresenta-te Sobrenaturalmente A cada um deles Entrega código Entrega estratégia Ideias criativas Chaves de prosperidade Para que esta igreja Pai Comece a crescer Em forma ilimitada Sobre cada pessoa Cada ministro Que esta aqui Que leve a prosperidade Para sua casa Para seu ministério Eu ordeno todo Espírito demoníaco De limitação De pobreza De restrição financeira Este aqui Tu és quebrado agora Em nome de Jesus Pelo decreto Do Altíssimo Pelo testemunho Do Eterno Pelo poder de Jesus Sai fora deste lugar Sai fora da família Fora do ministério Eu te expulso agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo que tu roubaste Durante anos Dos ministros do ministério Tendo eles tão restritos Agora ordeno Em nome de Jesus Que tudo que colocaste Ao terredor Seja destruído agora E que venha o ilimitado O insondável de Deus Que venha o tempo De ampliação De estacas Em nome de Jesus Profetizamos este espírito Sobre cada crente Sobre cada empresário Sobre cada família Que seja feito Amém Obrigado Obrigado Obrigado